Eita porra! ... ... ... ... E agora, com vocês, filhos, lá é assim! Durados um, vocês! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Go! 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 Segunda entrada para Piro Olar. Go! 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 Durados um, dois, três! Vem o leque! Terceira entrada para os vais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Última entrada então, pilorados Jura, dois, três, dois, um Slice